A Rosana é professora e vive com sua filha de 4 anos junto a mais de 60 famílias no acampamento comuna da terra Irmã Alberta. O terreno fica em Perus, bairro no limite da capital paulista, na zona norte. As famílias estão lá desde 2002, quando o MST, em articulação com a Comissão Pastoral da Terra e outra entidade de apoio às pessoas em situação de rua, ocupou o terreno de uma fazenda desapropriada. Além de dar aula numa escola pública, Rosana ajuda a produzir alimentos na comuna, mas lista algumas dificuldades. A gente tem bastante dificuldade de ter acesso à água, porque a gente tem um poço, mas ele não é uma profundidade tão grande. Então, quando a gente foi ter horta, a gente teve que abrir mão, porque teve um certo momento que não estava tendo água. A gente preferiu agora, nesse momento, a gente trabalhar mais com as frutíferas, mas não tem uma produção diária, que fruta tem a época certa para produzir. Esses problemas são vividos por pelo menos 70 mil famílias acampadas em todo o Brasil. Muitas vivem com estruturas precárias, em barracos construídos com madeira ou mesmo moradias com lonas. Os acampamentos normalmente estão localizados em terras que não cumpriam sua função social, como é o caso do território da Comuna Irmã Alberta, que formalmente pertence à Sabesp desde a desapropriação da fazenda, mas que era terra improdutiva quando foi ocupada. Apesar da comuna estar instalada há mais de 20 anos, ainda há entraves para chegar a um acordo e dar prosseguimento para a regularização, quando o acampamento se torna assentamento. Nunca chegaram a um acordo sobre o valor da terra, sobre o melhor instrumento, sobre a forma de regularizar. Em que pese a essas dificuldades, as famílias resistem aqui na terra todo esse tempo e produzindo. Então, o fato de ser um acampamento significa, na prática, que essas famílias não têm acesso a nenhum tipo de política pública voltada para a reforma agrária, porque não são reconhecidas como assentadas. Na comuna da terra Irmã Alberta, é difícil conseguir até luz, já que a concessionária responsável Enel, antiga Eletropaulo, se recusa a fazer a ligação. Como é uma ocupação, a Eletropaulo nunca veio aqui instalar energia elétrica para a gente. Então, a gente tem que comprar fio e puxar de muito longe para ter uma energia ruim. E a gente gasta muito com a distância, que é o fio, porque a gente não paga porque faz um gato. Mas esse gato tem um custo, porque o tanto que a gente investe em fiação, e às vezes as pessoas roubam nossos fios, então a gente tem que reinvestir novamente para não ficar sem energia. No começo de dezembro, a tentativa de instalar internet em um acampamento no Pará acabou em tragédia. Enquanto funcionários faziam a instalação à noite no acampamento Terra e Liberdade, na cidade de Paralpebas, uma antena acabou encostando em fios de alta tensão. Isso provocou um curto circuito com explosão e o incêndio, que deixou nove mortos no local. Depois do acidente, o presidente Lula se solidarizou com as famílias e declarou em nota que o governo trabalha para avançar na retomada da reforma agrária após anos de paralisação. Porém, neste ano, segundo o movimento e conforme dados do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, os passos foram lentos. Como nós temos muito tempo que não sai assentamento no Brasil, e os que saíram durante o governo Lula são muito pouquinhos, diante da demanda realmente pouca coisa que saiu até agora, então a grande parte do desacampamento do Brasil desenvolveu essa prática de permanecer onde está e criando as condições para sobrevivência no espaço. Segundo o INCRA, foram criados dez assentamentos em 2023. No Paraná, no início de dezembro, a conquista da regularização foi de uma comunidade 100% agroecológica. O assentamento Maria Rosa do Contestado foi oficializado na cidade de Castro após uma disputa que durou quase dez anos. A partir do assentamento, eu acho que melhora a vida da família por um salto de qualidade, porque casa, agrocanada, energia elétrica, saneamento básico, atendimento à saúde, à educação, e aí vai. Legenda Adriana Zanotto